Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer pra vocês a novidade da campanha 19 de Avon, a máscara holográfica da linha Curse, que eles lançaram essa máscara e vim trazer tudo o que eu achei dessa máscara pra vocês aqui nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e bora lá pro vídeo. Gente, eu vou ler o que a máscara promete e vamos ver o que ela diz. A máscara facial holográfica ajuda a remover as impurezas da pele e minimizar os poros, além de melhorar a textura da sua pele com o uso frequente. Ajuda a pele a ficar mais equilibrada com o aspecto fresco e limpo, gente. O efeito dela holográfico é só pra ficar mais divertido o dia de você fazer o dia da máscara, o dia de skincare, tá? O efeito holográfico dela não é tão eficiente, tipo, não tem nenhum produto específico. Só tem uns brilhinhos pra deixar mais divertido o seu dia de fazer skincare, tá bom? O modo de uso. Aplique uma camada sobre a pele, limpa e seca, evitando a área dos olhos e da boca e deixa secar por 20 minutos. Passou os 20 minutos, você retira a máscara, lava o seu rosto. Eles recomendam você lavar o rosto. Você lavou o rosto. O uso dela, você recomenda usar uma ou duas vezes a semana, não é diariamente, tá? Aí você usa duas vezes a semana, tá louco de bom pra você usar essa máscara. Você intercala com outros produtinhos que você tem aí. Ela vem custando no preço cheio R$21,99. Na promoção ela tá por R$19,99. R$20,00 até que compensa, porque vem 60 gramas de produto e rende muito, gente. Essa máscara rende bastante. É, eu vou mostrar aí pra vocês eu removendo ela, como ficou na pele e já volto com as considerações finais. Então, a máscara ficou assim, gente. Ela é daquela bem dura, que eu não tô conseguindo nem falar direito. Ela estica bastante a sua pele. E ela é um logáfico assim, porque ela brilha, tem os brilhos, né? Agora vamos remover ela. Ela é de remover. Olha como que ela... Ela puxa bem a pele. Remover é fácil de remover. Não é de puxar a sua pele, aquela máscara que quase se arranca a sua pele. Ela é bem macia. Super fácil de remover. Pele renovada. Um pouquinho. E ficou assim, gente. Super facinho de tirar. Vocês viram aí. E deu uma refrescância, sabe? A pele também refrescantinha. Sensação de limpeza, com certeza. Ficou assim. Então, minhas considerações finais. Claro que eu não tive uma experiência de longo tempo usando ela, né? Mas é o primeiro dia que eu já usei. Já vi que ela realmente, os poros, você sente que a pele tá super limpa. Refrescante. Porque ela traz essa sensação de refrescância. Eu até comparo ela, gente. Muito, muito, muito parecida com essa máscara aqui, ó. De pepino. Da linha Carey. Que é pepino aloe vera. Essa aqui é muito parecida. O cheiro. Eu não sei se tem os mesmos ingredientes. Porque essa aqui não diz. Essa aqui tem com extrato de eucalipto. Mas o cheiro me lembra muito essa daqui. Até pra remover. Ela não é aquela máscara ruim de remover. Que tá arrancando sua pele, não. Ela é bem suave. E bem parecida com essa daqui mesmo, gente. Eu gostei bastante dela. Com certeza. Entrou um dos meus produtos favoritos de Skin Care. Da Avon. Que a Avon arrasou. Além de ser colorida. Assim, é um tchan na hora de você fazer, né? Uma coisa colorida. Até pra linha adolescente aí. Que quer, né? Entrar no cimo do Skin Care mais frequente, né? Dá uma diversão aí pra vocês fazerem o seu Skin Care. Mas então, esse produto realmente cumpre o que promete. Pra mim ver se melhora a textura da pele. Eu vou ter que testar por um longo mais tempo. Dias, né? Pra gente testar se realmente funciona a questão de pele. Mas a questão de limpar e de refrescar funciona mesmo. Então é uma máscara bem baratinha. Vai render horrores. Porque se aplica só umas duas vezes a semana. Então, vai render muito, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Sempre eu trazer novidades da Avon. Então, deixa aquele like bem bonito aí. Comenta se você já testou ela e sentiu esse mesmo aspecto. Ah! E uma coisa que eu esqueci de mencionar. Ela ardeu meu olho, tá? É... Eu não apliquei tão perto. Eu apliquei mais aqui. E ela deu uma ardida no meu olho. Eu não sei se foi só comigo. Então, comenta aí se aconteceu isso com vocês, tá? Antes que eu esquecesse de acabar o vídeo e não falar pra vocês, tá bom? Então, foi só isso que eu tinha que falar dela. Um beijo e até o próximo vídeo.